Olha aqui, amigos do Cyber Espaço, a prova do crime na minha mão. Pedra branca, feijoada polifônica. Salão, o que vem a ser essa feijoada polifônica? É uma ideia, um conceito que nós trabalhamos nesse álbum, que expressa essa ideia do Brasil multicultural, misturado com a modernidade, o contemporâneo, a pluralidade cultural do Brasil. Então, uma ideia do world music no Brasil. Nós todos aqui, que estamos aqui, e todas as nossas influências, dentro de uma visão contemporânea, que também é o que vivemos hoje. E do ancestral, dessa mistura toda que vivemos aqui no Brasil. Que chique, hein, mano? A definição é do caramba. Agora, o que eu noto é que vocês usam instrumentos do mundo inteiro, mas sem caracterizar o tipo de som. É isso mesmo, aqueles instrumentos alheios à música popular brasileira para fazer a música popular brasileira. Justamente. A ideia é que a gente usa, a gente se vazeia em uma palavra chamada desterritorialização, que é você se apropriar de instrumentos tradicionais, de culturas e etnias diversas, e apropriar eles a outros sons, tirar ele do território de origem, e não necessariamente tocá-lo como ele vem sendo tocado em sua tradição. Então, aqui nós temos instrumentos como o de Jeridu, que é aborígene australiano, a tabla indiana, e outros instrumentos também que a gente construímos, só que nós não acabamos não trazendo. E tudo na busca do timbre. Na verdade, a importância primal da história é o experimento do timbre e a fusão das linguagens. E sempre vocês dois foram, vamos dizer assim, a base do Pedra Branca, depois vêm os convidados e tal, não é? É isso mesmo? É. Desde o começo, 2001, eu e o Aquiles, o João já está desde 2003 também, sempre com nós, e outras pessoas estiveram envolvidas. Agora, Daniel Porto Rico na percussão, faz um ano que está tocando aí com nós também. Ele é o mais novinho, então, da turma. O mais novinho, é, o mais novinho. É o Caçulinha. É engraçado que o Pedra Branca protagonizou uma das coisas mais engraçadas da TV brasileira, foi quando eu recebi uma demo de vocês, e a demo, por acaso, não vinha escrito telefone. Eu, Gastão, o som desses caras é muito bom, mas como é que a gente vai achar os caras? Aí chegamos, musicals na televisão, olha aqui, Pedra Branca, nós queremos trazer vocês aqui. Um amigo meu me ligou e falou, olô, os caras estão falando. Foi muito engraçado. Porque foi por acaso, eu acabei dando para o Gastão numa festa assim, não foi muito pensado e foi muito informal na época. Você acha que essa informalidade também tem a ver com a despretenção comercial da música de vocês? É isso? Por isso que também é a demo, vai tudo... Não, não necessariamente. A pretensão comercial não é uma pretensão comercial de visão do mercado como ele é, mas sim de buscar outra forma de mercado. Não o mercado... É, não o mercado que impõe as coisas, mas nós podermos impor alguma coisa para o mercado, entendeu? Vocês querem destruir o sistema. Eu também tentei isso com o Punk Rock. Estamos tentando criar um sistema. Na verdade, o mundo que a gente vive hoje, essa questão toda que a gente já conhece da internet, inclusive o trabalho de vocês, sabe que existe muita brecha e muito espaço ainda a se criar possibilidades dentro disso. Então, muitas coisas que já estão estabelecidas, que estagnaram e que têm um certo monopólio das coisas, se diluem no meio de algumas brechas que tem hoje, alguns meios de comunicação, alguns meios de você vender seu trabalho, criar seu trabalho com um vínculo maior, pessoal, seu, não necessariamente criar algo pensando em um público específico ou em um número de vendagens, essas coisas, onde, de repente, a parte criativa pode estar associada, tudo no mesmo nível, nivelado. Então, quer dizer, a arte é tudo, não é só a música em si, mas é a maneira que você vai... O brasileiro é o ser humano mais multimídia de tempos antigos, porque o brasileiro dá um jeito para fazer qualquer coisa. Sempre foi assim. A falta de recursos faz da gente seres mutantes, que dá um jeito para fazer a coisa virar. Então, isso também é uma potência para a gente. Nesse caso, e como os outros trabalhos também que cada um desenvolve, acaba tendo essa coisa natural da correria mesmo e de buscar brechas dentro das coisas. E o Pedra Branca está conseguindo, com esses anos, conquistar pessoas que têm uma ligação com a proposta. E é engraçado que vocês participam de vários festivais, raves, são colocados em vários contextos. Como é que é tocar em uma rave, tipo Skull Beats, por exemplo? As pessoas prestam atenção no som? Skull Beats já foi um lance diferente de uma rave que existe por aí, de trance, de psytrance. E foi muito especial porque o pessoal foi lá para muita gente ver mesmo, parou para ver muita gente. E nós abrimos o palco da Tribe, que deu essa oportunidade para nós. Mas também tocamos em festivais no Brasil inteiro e tocamos no Portugal, que foi o primeiro internacional. Dentro desse contexto de música eletrônica, eletrônica, de chill-out, de trance. E nós vimos que aí também tem uma brecha muito grande de pessoas querendo absorver coisas e culturas diferentes, fora daquela própria coisa. E também tocamos em projetos de música instrumental, world music e muitos espaços. É legal que o som de vocês cabe em várias... Porque ele não é classificável como uma... Aliás, existe um termo novo que eu achei bem bonito, ao invés de ser world music, que é global beat. Ah, boa. É o... Ritmo universal, não é? E o nosso amigo Jorge Penha. Jorge Penha. Eu ia falar com os dois ali atrás, mas eu não consigo levantar mais. Eu vou... É, só se você quiser falar aí mesmo, já no seu microfone aí. E é difícil trabalhar com os dois aqui? Como é que rola o processo de composição de vocês? É em cima das bases ou não tem um processo variado? Geralmente, a composição eu aqui de Sazemo e alguns com parcerias de outros. E pode vir de um tema, pode vir de uma ideia, pode vir de um conceito, pode vir de um ritmo. E disso vai se desenvolvendo, né? Varia muito. É verdade, dizem as más línguas que você... Você foi muito influenciado na sua carreira pelo marcicano. Não vai responder. O marcicano é uma figura, cara. É uma figura, com certeza. Nossa, isso é um pouco engraçado. Pode falar mal. Eu falo mal do marcicano. O marcicano é um doido, é um barrido. Conheço ele há uns 200 anos, assim, mas... O Salun que toca o mesmo instrumento, tem aquela coisa e tal, né? Tenho, respeito ele. Ele pode ser o que ele for. Acho que ele tem alguma importância, principalmente no campo filosófico, da música indiana e da contracultura no Brasil. Ele tem uma visão muito particular sobre tudo isso, assim, fora da academia indiana, que outros citaristas tentam fazer aqui no Brasil. E eu valorizo esse lado dele. Onde você aprende a tocar um instrumento como esse, Salun? Então, primeiras aulas com o marcicano. Fiz aulas com os outros citaristas aqui no Brasil também. Depois fui para a Índia e fiz aula lá também. E vai ser um eterno aprendizado. Que legal, meu. Pô, meu, muito obrigado pela participação de vocês aqui, ó. Pedra Branca, feijoada polifônica. Essa feijoada aqui, ela cabe no pagode... É, rola um samba, você não viu no final? Um sabão aí, né? Eu vi que você... Sabão é bem-vindo. A raiz do samba é sempre bem-vinda. Tudo cabe no caldeirão do Pedra Branca, não? É, como eu disse, aquela coisa, né? De não ter mais uma visão de território fechado, né? Para nós não importa se a música é da China ou aqui do Brasil. Na China tem músicas maravilhosas como aqui no Brasil. Então, quando você percebe isso, tudo muda, assim, na concepção musical. Tudo mundo, né, de vida. Ó, que legal. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, rapaziada, os dois. Ele está aqui nas minhas costas. Ele podia me bater, né? Mas tudo bem. É uma exceção da paz. Estúdio Show Livre, Pedra Branca. Fui. Obrigado. Até a próxima. E aí Obrigado.